É sério, é sério, outra nova, é sério, vai do Alin, não vai não? Do Alin? Pode ser no Canta Galo, na Chatuba ou no Mandela Pode ser no Canta Galo, na Chatuba ou no Mandela Repete ele é conela, repete ele é conela Repete ele é conela, num hoje faltou na favela Toda vez que eu chego no Galela, começa a nos olhar Chamo logo pro cantinho e começa a instigar Toda vez que eu chego no Galela, começa a nos olhar Chamo logo pro cantinho e começa a instigar Então velho, só pra completar, só pra confirmar Lançou o pé dele é conela O sorriso é minha nozada, que lançou essa pra ela Só pra completar, só pra confirmar Lançou o pé dele é conela O sorriso é minha nozada, que lançou essa pra ela Repete ele é conela, repete ele é conela Repete ele é conela, num hoje faltou na favela Pete ele é conda aqui, pete ele é conde lá Não adianta chorar Pete ele é conda aqui, pete ele é conde lá Não adianta chorar Essa é a onda do pete ele é conde Quero ver você pegar Essa é a onda do pete ele é conde Quero ver você pegar Toda vez que eu chego no Galela, começa a nos olhar Chamo logo pro cantinho e começa a instigar Talvez que eu chego no Galela, começa a me olhar Chamo logo pro cantinho e começa a instigar Talvez só pra completar, só pra confirmar Lançou o pé dele é conela O sorriso é minha nozada, que lançou essa pra ela Oi só pra completar, só pra confirmar Lançou o pé dele é conela O sorriso é minha nozada, que lançou essa pra ela Repete ele é conela Tchau